Item de número 4 são os processos 48.500.0016.22.025, 48.500.0016.21.2098, 48.500.0036.01.20132 e 48.500.0037.05.20138. Tratam da recomposição do prazo de outorga das pequenas centrais hidrelétricas Quinquim, Bré, Jaúba, Sumidouro e Monjolo, outorgadas a Peixe Energia S.A., localizadas nos municípios de Conceição do Mato Dentro, Ferros e Santo Antônio do Rio Abaixo, no estado de Minas Gerais. Relator, diretor André Pepitone da Nóbrega, informa que para o item há um pedido de sustentação oral. Bom, a implantação e exploração da PCH Sumidouro, Monjolo, Brejaúba e Quinquim, todos sob regime de produção independente de energia elétrica, foi autorizada a construtora Barbosa Melo por meio das resoluções autorizativas 274, 301, 676 e 679, todas de 2002 e pelo período de 30 anos. E por intermédio da resolução autorizativa 1020, de 2007, a titularidade das autorizações foram transferidas para a PCH Energia S.A. O quadro 1 apresenta as principais características das usinas, os respectivos atos autorizativos e Código Único de Empreendimento de Geração, o SEG. E a resolução normativa 680 estabeleceu as condições e os procedimentos para recompor o prazo de vigência de autorização de PCHs, cuja implantação e exploração foram autorizadas sob a regra da resolução 395, de 1998. Em 24 de dezembro de 2015, a PCH Energia protocolou petições nas quais requereu, com fundamento da resolução normativa 680, a recomposição do prazo original das autorizações para explorar PCH Sumidouro, Monjolo, Brejaúba e Quinquim. Após instrução dos respectivos processos, a SCG, mediante as notas técnicas citadas, todas de 16 de novembro de 2016, analisou o pedido da interessada. E em 9 de janeiro de 2017, os processos foram distribuídos por sorteio a esta relatoria. Em 18 de janeiro de 2017, recebeu-se em reunião representantes da interessada que expuseram os fundamentos dos pedidos e, por intermédio de petições protocoladas em 2 de fevereiro de 2017, a interessada apresentou o requerimento complementar os pedidos ao relatório. A sustentação oral será feita pelo senhor Claudio Girardes, representando a PCH Energia S.A., que já se encontra na tribuna. Bom dia, senhores diretores. Senhor diretor-geral, nós estamos, está em julgamento o quarto processo. A rigor, nós teríamos 40 minutos para falarmos se fossem apreciados individualmente. Não estou requerendo os 40, mas se passarmos 2, 3 minutos, peço a sua compreensão. Senhores diretores, nós estamos diante de um caso emblemático de questão de licenciamento ambiental. De longa data, acompanhamos mídias, jornais, enfim, personalidades da administração pública, emitindo juízo de valor em questão do excesso de exigências e das dificuldades para se emitir os licenciamentos ambientais no Brasil. Neste caso, as quatro usinas estão sendo estudadas no Rio do Peixe, no estado de Minas Gerais, no vale do Jequitinhonha. E, realmente, se os senhores lerem o processo, e não vão fazer isso, evidentemente, mas ficarão estarrecidos pela quantidade de exigências, de contradições, de conflitos nessas outorgas. Uma das situações que levou a essa demora foi uma reestruturação do governo de Minas Gerais, na área ambiental, onde existia uma fundação, ele cria uma secretaria e cria mais 11 superintendências no estado de Minas Gerais e mais 11 conselhos, dos quais, nesses conselhos, com a participação do Ministério Público. Ora, quando a administração pública coloca um agente fiscalizador da lei dentro da outorga, é para não se conceder a outorga ou criar mais dificuldades da outorga. Pelo menos essa é a minha leitura como profissional da área do direito. Nessas alterações que existiram, o que aconteceu? Passaram esses processos por quatro equipes diferentes que foram examinar esses detalhes, os estudos apresentados. E aí entrou num segundo e arrima, num terceiro e arrima, porque uma não aceitava as exigências que o outro havia concedido. Esses processos, então, foram redistribuídos para a superintendência do Jequitinhônia, que, ao apreciar a LP já concedida, dá um parecer contrário, porque não foi ela que previamente teria dado os requisitos para esses estudos. depois de tanta dificuldade e se obtém as licenças prévias, vem o Ministério Público e ingressa com uma ação civil pública solicitando avaliação ambiental integrada, ou seja, querendo mais complementos desses estudos e de uma forma mais ampla, o que leva mais, aproximadamente, quatro anos para o desfecho desse processo. Então, é um processo realmente longo e é nesse sentido que pedimos a compreensão dos senhores para que, dentro do espírito da nova lei que traz, reconhecendo esses direitos dos agentes, quando eles não deram causa, ou seja, a causa é dada pela administração pública, pelos órgãos públicos ou pelo Ministério Público, através de uma ação civil pública, como é o caso aqui presente, A lei hoje dá este amparo, traz o conforto para que esta agência decida em favor do empreendedor. E acrescento mais, senhores diretores, todas essas exigências foram trazidas sempre à ciência da agência em reuniões, os ofícios, esses excessos, que eu digo, de requisitos, sempre foram trazidos ao conhecimento da agência em reuniões ou nos relatórios que eram encaminhados. Inclusive, as prontas respostas que o agente procurava dar. O agente gastou, excelências, 20 milhões de reais até hoje nesse processo ambiental para implantar quatro pequenas centrais hidrelétricas. E já fez o depósito aqui na agência de 13 milhões e 500 reais em termos de garantias. Dito isso, sigo então. Em 24 de 12 de 2015, a requerente protocolou pedido para a recomposição dos prazos de autógrafo das PCHs Brejaúba, Monjolo, Sumidouro e Quinquim em face da suspensão do licenciamento ambiental por ato do poder público à decisão liminar obtida em ação judicial e atrasos no licenciamento ambiental imputáveis ao órgão ambiental. As notas técnicas da área técnica reconheceram 1.532 dias de suspensão formal do licenciamento ambiental entre 4 de 8 de 2011 e 14 de 10 de 2015, compreendido entre a data em que foi deferido o pedido liminar de suspensão e proferida a sentença de resolução de mérito da ação civil pública e homologação do TAC. A análise feita pela área técnica, senhores, ela é matemática, ou seja, ela procura enquadrar os efeitos desses atrasos reconhecidos exclusivamente na resolução 680, ou seja, que possibilita quando por ato do poder público ocorram atrasos. A área técnica, contudo, imputou a requerente por sua conta e risco 2.460 dias, foram esses que estão ali expressos e que nós não estamos contestando esses dias. Quanto a PCH, Kim Kim, que é uma quarta usina, também não reconheceu a ocorrência de excludente de responsabilidade pelo atraso e recomendou a extinção da outorga de autorização. Devemos destacar que os óbvices eram de tal monta que sempre que o empreendedor atendia informações complementares solicitadas pela fundação. Novas e novas solicitações eram enviadas, na maioria das vezes, com vários questionamentos já atendidos e respondidos anteriormente. Infelizmente, o empreendedor sempre enfrentou, no órgão ambiental do Estado de Minas Gerais, franca hostilidade ao licenciamento de PCHs, chegando ao ponto de o coordenador da primeira equipe técnica da fundação dizer textual e categoricamente ao empreendedor. PCH, aqui em Minas Gerais, nós jogamos debaixo do tapete. Nas reuniões com essa agência, foram protocolados ofícios do órgão ambiental com suas exigências, as respostas, e a estas apresentadas pelo empreendedor, dando-se, portanto, plena ciência ao órgão regulador do que ocorria no processo de licenciamento. Sem dúvida, pois, que a delonga no processo de licenciamento ambiental na expedição das respectivas licenças se deu por culpa exclusiva do órgão ambiental estadual nas alterações da estrutura administrativa promovidas pelo Estado no curso do processo de licenciamento, não restando qualquer responsabilidade, nesse sentido, a ser imputada a hora requerente. Relevante destacar que tais ocorrências escapam à esfera de influência e capacidade de ação do empreendedor, o que foi, inclusive, reconhecido formalmente pela Fundação através do ofício número 70 de 2007, ingressando, pois, no campo das excludentes de responsabilidade e demandando a necessária e justa recomposição do prazo da outorga. Em 1º de 2 de 2017, a requerente protocolou o pedido complementar para esclarecer alguns pontos, não diria equívoco, mas alguns pontos cometidos pela área técnica, conforme segue. Relate-se que o termo de regulamento de conduta, firmado com o Ministério Público, não liberou o licenciamento. E aqui, senhores, durante o período da vigência da liminar, o Ministério Público sequer recebia os advogados da empresa, porque eles tinham a liminar em vigor e, enfim, não recebia. O que forçou a empresa a procurá-los, paralelamente à CEMIG, e também de interesse em outras PCHs nesse mesmo rio, e propor a ele um termo de regulamento de conduta. Então, esse TAC firmado com o Ministério Público não liberou o licenciamento de imediato, mas impôs novos estudos ambientais, adequação dos planos, as recomendações da avaliação ambiental integrada e do laudo do Instituto Prismo. Esse instituto foi contratado pelo Ministério Público para proceder à análise paralela desses estudos ambientais e dos planos apresentados, exigindo trabalhos de campo do empreendedor, contendo prazos para o Ministério Público aprovar referidos estudos. Somente a partir dessa aprovação poderia o órgão ambiental transitar o novo processo de licenciamento sob pena de multa diária. Esse é o ponto que se esclarece em relação ao que foi apreciado na nota técnica. Em termos cronológicos, os fatos decorreram da seguinte forma. Em julho de 2015, houve a assinatura do termo de ajustamento de conduta. Em outubro, houve a sentença de resolução de mérito da ação civil pública homologando o acordo firmado, ou seja, o TAC foi homologado somente em 14 de 10 de 2015, a partir do que, então, a empresa teve a condição de rever os estudos conforme as exigências postas pelo Ministério Público. Já em janeiro de 2016, houve uma solicitação de prazo pela Peixe Energia por 90 dias, visto que o prazo de 120 dias do TAC venceria em fevereiro. Em fevereiro, concessão da prorrogação do prazo foi concedida. Em março, houve o protocolo pela Peixe Energia dos relatores de atendimento das adequações. Em julho de 2016, o Ministério Público deixou ocorrer o prazo de aprovação de 120 dias constante dos parágrafos tais do TAC, o que significou a concordância com os trabalhos, a execução dos trabalhos. O protocolo da Peixe de Energia, na Carta da Secretaria Estadual do Meio Ambiente e SEMAD, solicitou, houve em agosto, portanto, um protocolo pela Peixe de nova carta na Secretaria Estadual do Meio Ambiente, a SEMAD, solicitando o reinício do licenciamento. Vejam, senhores, que esse processo começa em 2001. E aqui nós estamos já, em 2016, solicitando, em razão de todas as ocorrências, um reinício desse licenciamento. Em setembro, ainda houve emissão de parecer favorável pela Secretaria, contendo instruções para a reemissão das licenças. Em setembro, houve emissão de novos certificados de licença de instalação para as PCHs Breja, Uba e Monjolo, pela Suprande e Jequitinhonha. Em outubro, a emissão dos novos certificados da LP para Sumidouro e pela Suprande e Jequitinhonha, o que se comprovou, portanto, é que a mera sentença homologatória do termo de ajustamento de conduta e extintiva de mérito da ação civil pública não teve o condão de restabelecer o licenciamento ambiental por si só. Nesses termos, requer seja reconhecido. Aqui nós solicitamos, senhores, dentro do que foi apreciado pela área técnica, dentro dessa matemática que eu chamo, ou seja, uma leitura literal, seriam 1.870 dias para os empreendimentos de Monjolo e Breja, Uba e 1.889 para o de Sumidouro. Existe uma quarta usina, que é essa, no termo de ajustamento de conduta, a empresa, em função das negociações, da resistência do Ministério Público, ela se obrigou a adiar o licenciamento, ou seja, a abrir mão do licenciamento para essa PCH Quinquim, ou seja, mas ela nunca teve a intenção, como entendeu a área técnica, de aqui abrir mão da concessão, da outorga. Ela abriu mão do licenciamento. E a empresa continua em negociações com o Ministério Público, no sentido de superar agora, passado algum tempo, muda inclusive as pessoas, a refazer esses estudos para a PCH Quinquim. Por fim, senhores, aqui está o artigo da nova lei, que traz esse conforto, ou seja, traz um direito para que os empreendedores, diante de todas essas dificuldades, possam usufruir de um prazo maior, ou seja, recompor o prazo das outorgas, quando, evidentemente, esta agência constatar que a culpa não foi dele, mas sim de órgãos ambientais ou do Ministério Público. Os atrasos no licenciamento ambiental sofridos pela requerente não se enquadraram em nenhum conceito de alha ordinária e riscos atribuíveis ao agente, sendo caracterizados por excludentes de responsabilidade decorrentes de atos do Poder Público, decisão judicial e atrasos no licenciamento ambiental. Todos os atrasos são comprovados por quadros que ilustram datas, eventos, agentes responsáveis e dias necessários para se ultimar os respectivos atos administrativos. O não deferimento do pleito, conforme se requer, poderá inviabilizar economicamente a implantação do empreendimento, obstando a possibilidade de participação e leilão, venda de energia no mercado livre, para a fim de obtenção de financiamentos e construção da usina, até porque as novas outorgas de IPC e gás contam hoje com 35 anos para uma utilização dos investimentos e para essas usinas que as outorgas são de 2002, foram um prazo de 30 anos. Diante disso, senhores, fazemos o pedido para que, se seja dado o provimento ou presente pedido de recomposição do prazo de outorga das PCHs Brejaúba, Monjolo, Sumidouro e Quinquim, com amparo na resolução 680 e também no artigo 19 da Lei 13.360, 2016, para que os prazos reconhecidos como excludentes de responsabilidade decorrentes de ato poder público, decisão judicial que existiram, atrasos da licença ambiental que existiu, sejam computados ao final da outorga de autorização das respectivas usinas da seguinte forma. Brejaúba, 3.326 dias, Monjolo, 3.326 dias, Sumidouro, 3.690 e PCH Quinquim, 3.746 dias. É isso que requeremos. Muito obrigado pela atenção. Obrigado. Procuradoria. Tratam-se de pedidos de recomposição do prazo de outorgas de pequenas centrais hidrelétricas com fundamentos na resolução 680 de 2015. A Procuradoria não analisou especificamente esses processos, mas de acordo com a resolução 680 de 2015, a recomposição do prazo de outorga pode ser reconhecida pela agência desde que o empreendimento tenha sido outorgado sob a égide da resolução 395 de 98, não tenha iniciado as obras de implantação da usina e o licenciamento ambiental tenha sido suspenso por ato do poder público e o pedido de recomposição tenha sido requerido até a data de 24 de dezembro de 2015, bem como seja comprovado o aporte da garantia de fiel cumprimento. E com relação à Lei nº 3.360, de 17 de novembro de 2016, o parágrafo único do artigo 19 de fato traz, de modo exemplificativo, situações que podem caracterizar excludente irresponsabilidade. Porém, a caracterização deve ser precedida de uma análise da NEL, ou seja, não tem uma aplicação automática, devendo a agência analisar, sobretudo, a existência do nexo de causalidade entre o fato invocado pelo empreendedor e o atraso. Então, assim, a Procuradoria opina, no sentido de que, uma vez atendidos os requisitos da Resolução 680 e da Lei nº 13.360, é juridicamente possível a recomposição do prazo das autorgas. Bom, o artigo 1º da Resolução 680, de 2015, fixou os seguintes requisitos para recomprou prorrogar o prazo de vigência de autorização de PCH. Primeiro, o empreendimento tenha sido autorizado sob a égide da Resolução Normativa 395, de 1998. Segundo, as obras de implantação não tenham sido iniciadas. Terceiro, o licenciamento ambiental tenha sido suspenso por ato de poder público. Quarto, o pedido tenha sido apresentado até 24 de dezembro de 2015. E, por último, o aporte de garantia de fiel cumprimento. Bom, observa-se que a interessada fundamentou os pedidos de recomposição do prazo de vigência das autorizações das usinas nos alegados atrasos do órgão ambiental estadual no custo do processo de licenciamento e na suspensão do processo de licenciamento ambiental por ato do poder público. A interessada sustentou que os atrasos no licenciamento ambiental decorrem do fato de que diferentes equipes se sucederam na análise do licenciamento do órgão ambiental estadual e que foram apresentadas inúmeras solicitações de informações complementares para os estudos para procrastinar o licenciamento ambiental. No requerimento complementar, protocolado em 2 de fevereiro de 2017, a interessada solicitou análise dos pedidos à luz da Lei nº 13.360, 17 de novembro de 2016. Verifica-se que a interessada, entretanto, não demonstrou que o órgão ambiental ultrapassara os prazos legais para analisar e emitir os respectivos atos de licenciamento. Na linha do parecer da Advocacia Geral da União nº 3, 2015, de 4 de fevereiro de 2015, o respeito aos prazos fixados nas normas nacionais e nas locais que regem o licenciamento ambiental afastaria a alegação de mora do poder público no processo de licenciamento ambiental. Nota-se que, a despeito do alegado tempo de tramitação dos respectivos processos ambientais, não há nos autos a indicação das normas estaduais aplicáveis, dos prazos processuais nelas fixados e a comprovação de que o órgão ambiental estadual desrespeitara tais normativos. Da mesma maneira, consoante a análise apresentada pela SCG nas notas técnicas 808, 10, 804 e 799, todas de 2016, as alegações da interessada não são suficientes para caracterizar a desídia ou a procrastinação intencional do órgão ambiental, razão pela qual não há nos autos informações suficientes para reconhecer os alegados atrasos como causas excludentes de responsabilidade da interessada pela fiel observância ao cronograma de plantação das usinas. No que concerne a alegação de suspensão do processo de licenciamento ambiental por ato de poder público, verifica-se que a SCG atestou que o licenciamento das usinas fora de fato suspenso em 4 de agosto de 2011 por ordem judicial na ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público de Minas Gerais, distribuída sob o número que está em tela, a segunda vara da Fazenda Pública Estadual e autarquias da comarca de Belo Horizonte. A superintendência registrou que a interessada, em 16 de julho de 2015, formalizar a toda via termo de compromisso de ajuste de conduta, um TAC com o Ministério Público de Minas Gerais, que uma vez homologado por sentença em 14 de outubro de 2015, possibilitar a retomada dos processos de licenciamentos ambientais da usina. Dessa maneira, a SCG recomendou reconhecer a suspensão do licenciamento do poder público entre 4 de agosto de 2011 e 14 de outubro de 2015, ou seja, 1.532 dias. Observa-se que, na manifestação complementar, protocolada em fevereiro deste ano, após a edição da Lei nº 13.360, a interessada sustentou, entretanto, que a homologação judicial do TAC, lá em 2015, não teria permitido a retomada de imediato do processo de licenciamento ambiental, pois o TAC impôs novos estudos ambientais, adequação dos PACs e a recomendação dos a ir no laudo do Instituto Pristino, exigindo trabalho de campo do empreendedor, contendo prazo para que o Ministério Público aprove os referidos estudos. Ocorre que o TAC, conquanto assinado com o Ministério Público de Minas Gerais, não deve ser considerado como ato do poder público, haja vista que o caráter contratual do instrumento, portanto, bilateral e não unilateral. Entende-se, portanto, que não seria correto sustentar que o TAC impôs novos estudos ambientais e prazos para análise por parte do Ministério Público, mas sim que a interessada voluntariamente acordou ou aceitou realizar tais estudos e submeter seus respectivos prazos. Deve-se concluir, pois, que a decisão judicial da ação civil pública citada, restrição unilateral caracterizada como ato do poder público, deixou de impedir a continuidade dos estudos ambientais no momento da homologação do TAC por sentença, em outubro de 2015. Este, pois, deve ser o marco utilizado para a contagem do prazo pela qual a interessada ficou impedida por ato do poder público a dar andamento aos estudos ambientais. As conclusões acima são válidas, todavia, apenas para as PCHs Sumidouro, Manjolo e Brejaúba, haja vista que, nos termos do parágrafo segundo, cláusula segunda do TAC, a interessada obrigou-se a não licenciar, instalar ou operar direta ou indiretamente o empreendimento quinquim. De que trata este termo de compromisso, comprometendo-se ainda a manifestar, no prazo de 90 dias, perante o órgão licenciador competente, a desistência do respectivo procedimento de licenciamento ambiental. A SCG atestou, na nota técnica 799-2016, que a desistência fora protocolada no órgão ambiental estadual, em 15 de outubro de 2015, e requerida a extinção, então, da licença prévia a objeto do certificado de LP nº 39-2009, relativa à usina de quinquim. A manifestação complementar, protocolada em fevereiro de 2017, a interessada alegou que abriu mão do processo de licenciamento ambiental naquele acordo e somente nele. Ocorre que, salvo o melhor juízo, o compromisso assumido com o Ministério Público de Minas foi de não licenciar e instalar e operar a usina de quinquim, e, na sequência, foi protocolada a desistência do licenciamento ambiental. São fatos que conflitam com a Resolução Autorizativa 679, combinado com a Resolução Autorizativa 1020, mediante as quais a interessada assumiu o compromisso de licenciar, implantar e operar a usina. Acresce-se que, como registrado pela Superintendência de Concessão de Geração, na nota técnica 799-2016, não há necessidade, ao contrário do que o alegado pela interessada, de se aguardar decisão de mérito a ser proferida na ação civil pública citada, após o que restarão definidas as providências quanto ao licenciamento ambiental da PCH quinquim, pois a decisão de mérito em relação à interessada foi, evidentemente, proferida em 14 de outubro de 2015, quando homologado judicialmente o TAC, e a gente, então, replica no voto essa decisão, que diz assim, considerando as competências constitucionais do Ministério Público, maiormente as esculpidas no artigo 129, inciso 3º da Constituição da República de 88, e ainda a ausência de oposição do Estado de Minas Gerais, homologa o acordo formulado entre o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e a Peixe Energia, resolvendo o mérito nos termos do artigo 269, inciso 3º do Código de Processo Civil. E destaca-se ainda o seguinte trecho da nota técnica, nº 7.199 da SCG de 2016. Também, como exposto no parágrafo 37, houve sentença judicial, em 13 de setembro de 2016, homologando a extinção da ação civil pública e a Peixe Energia já não constituía parte do processo, pois fora dada sua baixa do polo passivo da ação civil pública desde a assinatura do termo de compromisso. Nessas condições, tendo o processo transitado e julgado, não há mais espaço para negociação com o Ministério Público de Minas Gerais, muito menos qualquer possibilidade de êxito no que tange a PCH Kinkin. Assim, a SCG sustentou que, com o processo de licenciamento da PCH Kinkin, não se encontraria suspenso por força de ato do poder público, mas cancelado por desistência, e ela não se aplicaria, então, a recomposição de prazo nos termos do artigo 1º da Resolução 680 de 2015. Nota-se ainda que, conquanto a interessada tenha apresentado tempestivamente as respectivas garantias de fiel cumprimento para a PCH Sumidouro, Monjolo e a PCH Brejaúba, no caso da PCH Kinkin, a garantia não foi apresentada. Com efeito, mediante a petição protocolada em 30 de dezembro de 2015, a interessada justificou a ausência da garantia de fiel cumprimento para a PCH Kinkin por considerar que sua apresentação no estágio em que se encontrava o projeto exigiria um esforço financeiro relevante e adicional àquele que deve ser feito para se vencer o licenciamento ambiental. A SCG, então, em sua nota técnica, rebateu as alegações da interessada. Afirmou que a petição de 30 de dezembro de 2015 seria intempestiva, que o alegado desequilíbrio na equação econômica financeira não se relacionaria com a obrigação regulatória de aportar garantia, bem como que a regra da isonomia não permitiria conferir ao caso da PCH Kinkin tratamento distinto do atribuído aos demais empreendimentos que pleitearam a recompor os prazos das respectivas autorizações. A superintendência observou ainda que a decisão de obter autorização para implantar simultaneamente quatro usinas foi da própria interessada e, por óbvio, implicou maiores riscos e dispêndios. Por considerar, então, que os requisitos fixados na resolução 680 foram atendidos, foram atendidos pela interessada para a PCH Sumidouro, Monjolo e Brejaúba, a SCG, então, recomendou recomprar o prazo de vigência das autorizações das usinas em 1.500 e 2 dias, relativos à suspensão do licenciamento pela decisão judicial, proferida no âmbito de ação civil pública. E a SCG recomendou, todavia, indeferir o pleito para recompor o prazo da autorização relativa à PCH Kinkin por considerar que não foram atendidos os requisitos das 680 de 2015, ou seja, desistência do licenciamento ambiental e não apresentação de garantia. A superintendência recomendou, ainda, que o processo em tela relativo à PCH Kinkin fosse encaminhado à SFG para instrução de processo pendente à revogação da autorização da usina, já vista que a resolução autorizativa 1020 tipulou prazo até 1º de março de 2008 para obtenção da licença de instalação sob pena de revogação da autorização. Dessa maneira, por reportar corretas as considerações e as recomendações apresentadas pela SCG nas notas técnicas 808, 10 a 4, 799, 12 de dezembro de 2016, 16 de novembro de 2016, julga-se que os prazos das autorizações relativas à PCH Sumidouro, Monjouro e Brejaúva devem ser prorrogados em 1.532 dias, e que o pedido relativo à PCH Kinkin deve ser indeferido. A partir de tais argumentos, do que consta no processo 48500.0016.21.2000.98, 48500.0016.20.2000.25, 48500.003705.001.38, e 48500.0036.01.2032, voto pela emissão de resoluções autorizativas, como as minuto anexas, a fim de recompor o prazo em 1.532 dias, o prazo de vigência, então, da resolução autorizativa 274, de 21 de maio de 2002, que autoriza implantar e explorar a PCH Sumidouro e, consequentemente, prorrogar a vigência da resolução até 8 de agosto de 2036. O mesmo se aplica para a PCH Monjouro, que se propõe prorrogar a vigência, então, da resolução até 15 de agosto de 2036, da resolução autorizativa 301 de 2002, e também para a PCH Brejaúva, onde se propõe prorrogar o prazo de vigência da resolução 676 de dezembro de 2002, por 1.532 dias, ou seja, prorrogar a vigência até 20 de fevereiro 2037, e vota ainda por interferir o pedido de recomposição do prazo de vigência da resolução 679, que autoriza implantar a PCH Quinquim e determinar o encaminhamento dos autos do processo 36.01.2001, relativo à outorga da PCH Quinquim, a SFG, para instruir processo tendente a revogar a autorização da usina, haja vista que a resolução autorizativa 10.020, e estipula a prazo até 1º de março de 2008, para obter o licenciamento ambiental. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretora decidiu por recompor em 1.532 dias o prazo de vigência da resolução autorizativa 274.2002, que autoriza implantar e explorar a PCH Sumidouro e, consequentemente, prorrogar a vigência da resolução até 8 de agosto de 2036. Também, por recompor no mesmo prazo, 1.532 dias, a vigência da resolução autorizativa 301, de 4 de junho de 2002, que autoriza implantar e explorar a PCH Monjolo e, consequentemente, prorrogar a vigência da mencionada resolução até 15 de agosto de 2036. Ainda, e recompor também, por 1.532 dias, o prazo de vigência da resolução transativa 679.2002, que autoriza implantar e explorar a PCH Kim Kim e, determinar o encaminhamento dos autos do processo relativo a PCH Kim Kim, a SFG, para instruir processo tendente a revogar a autorização da usina, haja visto que a resolução transativa 1020, de 21 de agosto de 2007, estipula prazo até 1º de março de 2008, para obter licença de instalação, é li, sob pena de revogação da autorização. Próximo item. Próximo item. Próximo item. Próximo item. Próximo item. Próximo item. Obrigado.